Fala, rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão, rapaziada. A vida é complicada, mano, é papai. Eu sei o que ele tá passando, que ele não é o primeiro e não vai ser o último por passar por isso, mano. Quem que a gente tá falando? O Rodriguinho. Pra quem não sabe, mano, o Rodriguinho tinha assumido uma criança e tal. Durante dois anos ele pagou a pensão. Tranquilo, achando que o filho era dele, né? Aí a mulher dele desconfiou e falou, pô, cara, faz o teste, essa criança aí tá com a cara do padeiro. Aí eu vou pro inferno, cara. Deixa eu me concentrar pro vídeo. Aí ele falou, não, essa criança aí tá a cara do instalador. Tá a cara... Vai lá e faz o... Ô, Rodriguinho, ó, se você estiver vendo o vídeo, eu não tô te usando, não. É a situação que é engraçada, que tu poderia ter evitado. Na verdade, você deveria ter evitado. Você sendo uma pessoa, um artista, né, mano? Que tem a grana, pô, tem a fama. E sabe que tem muitas mulheres que... Tá ligado? Não tem jeito. Então, cara, o que aconteceu? Aí ele falou e falou, vou fazer. Ele deve ter parado, olhado, né, o moleque brincando. Esse moleque tem a cara mesmo do padeiro. Fez o exame de DNA. E a mãe da criança aceitou. Por quê? Ela achava, às vezes, que o filho era dele. É o que eu... Rapaz, por isso eu não confio. Me desculpe, todas as mulheres aí. Eu não tô julgando todas. Eu jamais faria isso. Mas a gente vive num mundo que não dá pra confiar. Não dá pra confiar. Eu não confio nem na minha sombra. Porque até ela me abandona no escuro. Essa é a frase que eu guardo aqui dentro. Eu não confio, mano. Pra tu ter noção, a minha filha... Eu fiz o exame de DNA nela. Quando a mãe dela engravidou, eu não namorava com a mãe dela. Então, e mesmo se eu namorasse, eu não tinha confiança. Porque a gente tava pouco tempo junto. E, mano, e aí? Ia ficar por isso mesmo? Eu ia sair assumindo ou não? Eu fiz o exame de DNA logo depois que ela nasceu. Entendeu? Quando ela nasceu, uns três meses, eu fiz o exame. E daí, ela teve meu nome e tal. E vocês sabem como é que funciona. Mas eu não assumi de cara. Porque não dá pra confiar. Mas mulher, mano... Mano, a gente que é homem tem um monte. Tá ligado? A gente olha o nosso zap. Tem mulher no zap. Tem mulher no facebook. Tem mulher no instagram. Se tu botar no team, tem mulher. Imagine elas pra si. Que nem precisa falar nada. Só bota uma fotinha mais ou menos, mostrando a rabita de ladinho. E já era. Então, não confio, mano. Mas vai muito da índone da mulher também, né? E não vem com essa de mulher. Mas mulher sabe quem é o pai. Fofoca. Isso aí é fofoca. Fofoca. Não cai nessa. Que a tua mãe vai te falar. Que mulher defende mulher. Tua mãe vai te falar isso. Não. Se ela falou que é teu, é teu. Não cai. Faz o exame. Não paga. Eu fiz de graça. Se você for ter um filho, a mulher fala, ah, pô, tô grávida. É, e tal. Cara, vou fazer o exame. Ah, mas não só tô contigo. Não quero saber. Beleza. Eu acredito em você, mas eu quero ter a minha absoluta certeza. Então, vou fazer o exame. Coisa que ele não fez. E aí, né, rapaziada? Descobriu que o filho não era dele. Ele pagou dois anos de pensão. Dois anos de pensão que a criança tava viva. Tirando, né, que o pai ajuda antes. Antes da criança nascer, os nove meses que a mulher tá em casa, praticamente o cara ajuda. Já comprando as coisas, é bercinho. Aposto que ele deve ter bancado o berço. E o caramba, montado a casa da mulher, feito o quarto. Comprado mamadeira, fralda pra caramba. Gastou um dinheiro. Aposto. Eu sei que ele deve ter feito isso. Porque é o que eu falei. Eu sei como é que é as coisas. E já teve amigo meu que passou por isso. E também não vou nem citar o nome, porque hoje em dia eu nem falo mais com ele. Então não vou nem citar o nome dele, porque ele não se bate mais bem, não. Mas a gente era muito amigo nessa época e ele passou por isso também. E aí, e agora? Aí eu queria ver o que a justiça faz. Que eu também não sei. Porque se fosse ao contrário, se fosse ele que não tivesse dado nada. E a mãe tivesse jogado na justiça depois de dois anos e tivesse falado que o filho era dele, ele teria que pagar as pensões atrasadas. E isso eu sei. Porque quando eu comecei a pagar a pensão da minha, pediram atrasado. Tá ligado? Os meses atrás. Então, será que ele vai receber o dinheiro que ele já deu? Será? Eu acho meio difícil, né? Porque a justiça, me desculpe, me desculpe aí, mas favorecia muito, mano. Não é mulher, quando envolve criança, tá ligado? É muito favorável, tá ligado? O bagulho de pensão é muito favorável pra mulher do que pra homem, mano. Tem outra coisa que eu não concordo em pensão. A pensão ser baseada no que o cara ganha. Deveria ter um limite, mano. Um limite. Supondo, se o cara ganhar lá dois milhões por mês, o cara tem que dar trezentos mil pra mulher por mês. Que criança gasta trezentos mil? Eu acho errado. Eu acho errado. Mas a justiça fala que tem que pagar. Aí, a mulher com os teus trezentos mil, ela vai o quê? Banco amante, banco marido novo, banca a mãe, banca a família. Então, eu acho errado. Eu acho que tem que comprovar. Ó, eu tenho que dar trezentos mil de pensão? Beleza. Eu quero ter que dar a notinha, apresentar a notinha que gastou trezentos mil no mês com a criança. Ó, tá aqui, ó. Gastou tanto com escola, tanto com comida, tanto com roupa. Aí, beleza. Mas não acontece, né? Então, eu acho errado também pra dar a pensão. Enfim, né? Sobre isso. O negócio é que o Rodriguinho segurou. Segurou bonito. Pagou dois anos de pensão pro filho que... Tá parecendo até a favela. Tá parecendo até a madureira. Madureira é sim, mané. É um tal de assume filho dos outros do caramba. Um bagulho escroto. Pra eu não ter essa coragem. Tem gente que acha que tem até tesão, mano. Que nem pergunta. Nego começa a ficar com a mulher hoje. Daqui a um mês, tô grávida. Tu acha que ela só tá ficando contigo, cara? Meu amigo, aprendi uma coisa. Quando a mulher começa a ficar com um homem... Pode se decidir que no primeiro mês ela não tá só com você. Porque ela não tem confiança em você ainda. Então, ela não sabe se é nada sério. E, na verdade, não é nada sério. Então, ela não sabe se vai ser sério. Então, ela fica ali e fica cá. É igual homem. Homem é a mesma coisa. Conheci a mina agora. Tu acha que eu vou largar meus contatinhos todos pra ficar só com ela? Não. Não vou. Eu vou continuar pegando as outras. Se caso a gente se der bem... Aí eu vou dar a moral. Não. Pô, tô só contigo. Mas o começo, mano. O começo é macabro. O começo é um come um, come outro. É assim, mano. Então, tem uns caras que começam a namorar com a mulher. Um mês a mulher aparece grávida e o cara assume. Mano, faz o exame. Faz o exame pra não acontecer com você o que aconteceu com o Rodriguinho. Que segurou-lhe a marimba. E, Rodriguinho, brincadeiras à parte aí, né? Eu sei que ainda tem a parte da criança. Que quem mais sofre nisso tudo é a criança. Que tinha um pai e perde um pai. E agora? Porque pra criança, na cabeça dela, o pai já é ele. Chama de papai. Dois anos chama. Pô, minha filha me chama. Então, eu sei que chama de papai. É acostumada com o papai. E agora? E pro Rodriguinho, a cabeça dele. Que tratava, viu ela crescer. Pegou no colo. E agora? Isso mexe até com o psicológico do cara, mano. Ela não. Ela não tá nem aí. Ela vai arranjar outro otário. Vai botar pra pagar. Mexe com o psicológico do cara. É complicado pra caramba. Por isso eu falo e digo. Faça o exame. Não importa se a mulher fale que ela é a melhor mulher do mundo. Que ela era santa. Que ela era virgem. Mentira. Túnel rebouças. Entra tudo. Meu irmão. Faz o exame de DNA. Porque nessas horas, mano. Pra quem paga pouco, não é nada. Paga 200 mil reais de pensão, não é nada. Agora, pra quem paga uma pensão boa. Se você é um cara que trabalha pra caramba, pá. E quer crescer na vida. Pô, tá ganhando aí 5, 7 mil por mês. E você quer... Pô, perder dinheiro com coisas que é sua. Que o filho é teu. Agora, não sendo o teu, mano. Aí não. Aí eu acho errado, valeu? Então é isso, mano. A notícia tá aí. Tava geral pedindo pra mim fazer o vídeo. Eu fiz. E quem gostou aí, se inscreve no canal. Daquele porradão no gostei. E ativa o sininho também. Pra ficar por dentro de todos os vídeos do Papo de Negão. Não vem falar que tá grávida de mim não, filho. Que agora eu tô gozando no chão e passando o pé.